Polícia Unidaca integra o Sistema de Segurança Pública e Defesa Social no Brasil tendo a principal função de realizar o policiamento ostensivo e a prevenção da ordem pública estadual O presidente deste momento serve o defensivo do município, presidente Vitor Costa a nossa honra da Polícia Militar e recebendo os aplausos do público A gente, força técnica da Polícia Militar para a Lima, passando a demonstração e recebendo justamente o caminho e os aplausos Força Tática, atrante o assinante, Barbosa Lugaramente, Fábio Apaldi, Fábio Apaldi São ferreiros, homens da Polícia Militar A salva criatura da Polícia Militar Lugaramente, Fábio Apaldi A salva criatura da Polícia Militar